É isso, né, gente? Esperando pra gravar. Já tô aqui, ó, escolhendo qual peruca eu quero usar. E aí? Essa aqui, ó, da Dona Branca. Nem é da Dona Branca, tadinha. É da... Da Gabi. Da Gabi. Quando ela faz a senhorinha, né? É. Já quero essa. Essa é da Gabi também. Todas são da Gabi quase, né? A Gabi arrasa. Tô usando todas. Olha lá. E a Tânia prepara sua peruca para investigar a vida de Luisa. Ela quer saber mais sobre a Luisa e Otto. Acaba descobrindo que a Luisa já beijou o senhor Pendleton. Fica furiosa. Ela coloca a peruca e vai até a comunidade analisar mais os fatos e acaba encontrando com sua filha Celeste. Mas ela ainda não sabe que sua filha Celeste sobreviveu e é uma linda moça. Gostaram do spoiler e resumo? Deixa aquele super like e corre aqui no canal para acompanhar os nossos outros vídeos. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui no canal. Então corre para assistir e se inscreva e deixa aquele super like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.